A luz certa faz toda a diferença no projeto de interiores. Ela valoriza ou detona a decoração. As dicas da Luma Iluminação para criar cenários sem gastar muito. No Brasil, as pessoas ainda não têm a cultura de contratar um projeto luminotécnico para a sua casa ou para ambientes mais de uso pessoal. Normalmente, a gente trabalha mais com espaços corporativos ou iluminação de fachada, porque as pessoas talvez nem saibam que exista um projeto luminotécnico que possa ser feito na casa dela. Quando a gente usa a luz errada para um ambiente que foi pensado para uma certa função, a gente pode causar um erro bastante grande no projeto arquitetônico, no projeto de interiores. A gente deixa de evidenciar só o que precisa ser evidenciado e acaba iluminando o ambiente como um todo. O ideal é que a gente trabalhe com alguns pontos para destacar no projeto. E assim com lâmpada de temperatura de cor ideal, com facho ideal, com intensidade ideal e muitas vezes até deixando a luminária escondida. Uma dica para quem não quer trabalhar com gesso por causa da sujeira ou porque não quer gastar tanto, é investir em equipamentos que possibilitem uma luz indireta e que não são tão caros, como abajures ou como um pendente de luz indireta. No caso de um projeto residencial, nas áreas sociais e áreas íntimas, o ideal é que se use uma luz mais quente para possibilitar um relaxamento, um aconchego dos usuários. Já no caso das áreas de serviço, é possível a utilização de iluminação com temperatura de cor mais fria, porque essa característica da luz possibilita um aumento da produtividade, uma maior agilidade das pessoas na cozinha. É aceitável a utilização de luz fria, mas o erro das pessoas normalmente é iluminar a cozinha toda. E muitas vezes isso gera sombra na área de trabalho, que é onde a gente precisa de luz. Então o ideal é iluminar a mesa, onde serão feitas as refeições e bancada de trabalho. Nos dormitórios não deve ser usada a iluminação de temperatura de cor fria, porque a gente vai para o quarto para descansar, a gente não vai para o quarto para ficar pensando até dormir ou para ficar em alerta, a gente quer descansar e a luz mais quente é que vai possibilitar isso. Eu separei aqui alguns exemplos de dormitórios, que claramente a pessoa teve uma preocupação total ao fazer a decoração, mas pecou na hora de escolher a iluminação. Alguns, além da utilização da luz fria, colocam luminárias no olho da pessoa ou um pendente sobre a cama, que muitas vezes a pessoa pode até bater a cabeça. Algumas luminárias focadas perto da cabeceira, que quando a pessoa está deitada com certeza vai criar um ofuscamento. Tem algumas imagens também aqui que eu separei, que mostram alguns exemplos que devem ser seguidos para a iluminação desse tipo de ambiente. Que são equipamentos de luz instalados atrás da cabeceira para criar uma iluminação indireta, ou até mesmo uma sanca, ou a utilização de abajures, ou até mesmo um outro equipamento de luz instalado no mobiliário, que não precisa nem ser a cabeceira, pode ser num armário ou até num rodapé. Tudo que permita a gente utilizar superfícies para reflexão da luz. Para resolver esse tipo de situação, um equipamento que é muito usado e deve ser usado mesmo, são as fitas de LED, que, claro, na temperatura de cor certa, na potência certa. Há algum tempo atrás, o LED ainda era muito caro. Nem todo mundo estava disposto a trocar as suas lâmpadas para poder economizar. Hoje em dia, já está bem mais acessível. A gente consegue encontrar lâmpadas baratas. A única coisa que tem que tomar cuidado é com a qualidade da lâmpada e o fornecedor que a gente tem no mercado. O LED ainda continua mais caro, mas com certeza, no final do mês, a conta de luz vai ser menor. Além de que a lâmpada vai durar muito mais tempo, não vai precisar ficar trocando toda hora. Eu citei aqui alguns exemplos mais simples, que são fáceis de você fazer em casa. Mas, para algumas situações, são necessários cálculos de simulação da iluminação, de acordo com cada equipamento que é utilizado. E, para isso, existem profissionais que têm esse conhecimento. Nós, aqui da Lume, trabalhamos exclusivamente com projetos dos luminotécnicos, tanto residenciais, quanto corporativos, quanto iluminação de fachadas, de parques. E a Lume trabalha com o cliente final ou ainda em parceria com os escritórios de arquitetura. Contatos do Escritório de Iluminação Lume e de outros profissionais e fornecedores no nosso site casiciatv.com.br, nosso site que está de cara nova.